A gente precisa conversar. Tá, mas antes deixa eu te mostrar a coisa que você vai adorar. Depois você me mostra, eu preciso falar. Nossa, então fala, amor. O que foi? Eu acho que a gente tem que dar um tempo. Não tá dando mais certo. A gente tá brigando muito. A gente tá tentando, mas não tá rolando. Acho que vai ser bom, a gente pensa, vê se é realmente isso que a gente quer. Foi muito difícil pra mim, eu fiquei pensando muito como eu ia te contar isso, mas... É, é isso. Preciso dar um tempo. O que você queria me mostrar? Não, nada. Não, mostra, mostra agora. É besteira, né? Não, mostra, mostra, já tá aqui. Besteira. Meu Deus do céu. Não é nada. Como não é nada? Você fez uma tatuagem com o meu nome. Não, é besteira. Isso aqui, esfregar com sabão de coco sai. Que sabão? É uma tatuagem? Eu sei, mas se eu tiver uma filha, eu boto o nome Carolina. Pronto, tá resolvido. Não é problema. Anderson, por que que você fez uma tatuagem com o meu nome? Uma homenagem, uma homenagem. Que homenagem? Que tipo de homenagem? Ai, 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 é tardido. Não aperta, não. Por que que você fez isso? Porque eu quis fazer a surpresa pra você. A gente tava brigando muito, achei que era uma maneira de reconciliar você. Não, não, mandasse flores. Mas você tem alergia a pólen, esqueceu? Você não devia ter feito isso, isso tá muito errado. Você não devia ter feito isso. Mandava duas pelo preço de uma. Duas o que? Duas o que? Ai meu Deus. Ai meu Deus, meu rosto. Não, não é não. Como não? Como não? Isso aqui sou eu, tá igualzinha. Minha foto no Facebook, sou eu que tô aqui. Não parece. Que nem parece, tá igualzinha Anderson. Não, isso aqui tu bota uma boina aqui, um óculos, um bigodinho aqui na paralela e passa pro Tia Guevara tranquilo. Não tô acreditando nisso, minha nossa senhora. Não, não bebe, não. Mira que eu a ti não tô conosco. O tatuagem que eu vou tá bonito. Mas não se parece comigo, se parece mais com... com John Willy. Sim. Rola, seu bem. Um beijamento.